E aí Eu gostei do replay, Jota. Que fala com você, David Jones. Joguei uma pedra aqui sem querer. A gente vai pegar esses bichos agora, hein. San, que... Qual o plano? Eu fico aqui e você... Que que vai acontecer, San? É, fica aí, fica aí. Caraca, me deu um portãozou louco. Vai fazer uma trap, tá. O San está fazendo uma trap. Vamos ver. É, mas tem... Ah, tá. Tá bom, botou as portas, beleza. Ih, esses portões malucos quer abrir sozinho, cara. Não, mas deve abrir sozinho só pra gente, né. Quero ver o torpor. O cara tá falando aqui que o caranguejo tem 5.700 de vida em média. Não, não tem. Porque a gente deu dois tiros de rocket. A rocket tira 100 e... 1.000 e matou, né. Não é isso? E esse espinossauro aí, San? Tô com medo dele, cara, mas... Ele tá te atacando. Vai, dormiu. Nossa, dá de cara no chão. Ah, que de boa fazendo minha obra aqui, cara. Ou é? Cara, eu vou ficar muito bolado. Se o caranguejo der um pulo. E pegar... Me pegar aqui em cima. Eu vou ficar bolado. Acho que a gente vai rir nesse episódio aí. É, vamos ver. Vamos lá, San. Peraí, DJ. Peraí. Não me pressiona. Pronto. Tem que matar esse maluco aqui. Ué. Mole. Peraí. Eu acho melhor sair de perto dele. Eu tô com fome e come. Eu acho melhor sair de perto dele. Não, eu tô dormindo, cara. Vai atirar? Atira aí. Morreu. Meu Deus do céu. Is that. Agora que eu entendi. Era... Era pra matar, a gente mata. Andando de bazuca, cara. Ué. Bom. Vamos lá, só quero ver. Vamos lá. Me presta a sua... Sua... Trosbo aí com as prendas. Vou puxar ele aqui. Tá. Sobe aqui. Peraí. Ó. Dropei as flechas. Dropei. Crossbow. Pega aí. Vamos lá. Na teoria deveria funcionar. Eu só não quero que ele pude venha pegar, cara. Sei lá de que. Hã? Davis, o frio da lupa pra poder ver o torpão do caranguejo. Hã? N-não gravei. Vem, 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 vem. Ele tá indo? Ele tá vindo, hein. Eu tô aqui preparado. Ó, ele tá indo, ele tá vindo. O que que tu vai... Como que tu vai sair daí, sã? As piranhas. O que é que as piranhas? Nossa, um monte de piranhas, irmão do sã. Como é que tu vai fugir, sã? Como é que vai fechar a porta, sã? Relaxa, relaxa, relaxa. Aí fechou. Boa! Eu tô tacando nele aqui. Mas é muito forte. Caraca. Caramba, por que ele não tá acertando essa merda? Ah não, tem que fazer bem mais pra cima. Calma aí, calma aí, cara. Aí, pronto. Pronto. Aí, tá acertando. Matei a piranha? Que eu tô errando. Tá, eu tenho que botar mais pra cima pra acertar. Aí, pronto. Olha aí, cara. Morreu? Como assim, cara? Ia falar, cara. Ia falar o quê? Que ele tava ficando verde. Ah, gente. E agora? Nível 12, cara. Fraco demais. Pô, mesmo assim, cara. Não é pra morrer tão fácil. Gente. Como que dorme esse bicho, gente? A gente tem que ver um vídeo, Wilson. Abre o vídeo, mano. E vê alguém dormando bicho. Bater mais devagar. Bater mais devagar. Tu atirou muito rápido. Mas como assim? O que que isso adianta, cara? Bater mais devagar. Ele não vai perder a vida tão rápido. Vou tentar puxar outro, cara. Vou ver onde que tem. Tá, tenta puxar outro. Tinha um pra esquerda, não tinha? Tinha. Esse carro não tá aqui, cara. Cadê ele? Cadê ele? Um carro morto aqui no chão. Cadê? Eu não tenho mais asas. O que que foi com essas asas? Piranhas quebraram minha armadura. Nossa. Cara, esse terremoto é muito chato, na moral. Cadê o outro, cara? Fiz a trap na moral aqui, mané. Trap 100%, né, cara? Porra, maravilha. Lá longe não. Vou tentar puxar ainda, Jota, né? Segunda onda aí. Tá. Ficar esperto aqui. Será que a gente bate, espera um pouco, bate de novo, é isso? Isso. Mas eu não entendo qual é a lógica. Não vai perdendo muita vida, cara. Tu pegou polímero? Joguei tudo fora, polímero. Que lupa, cara. Não tem lupa nenhuma. Que lupa, cara. É a... Não é lupa, é a... Luneta. Como é que é luneta em inglês? É... Spy. Spyglass, né? Spyglass, essa luneta vê alguma coisa? Cara, eu não sei se essa luneta normal ela mostra alguma coisa, não. Sinceramente, cara. Eu vou tentar, eu vou tentar. Vamos tentar. Pera aí, eu vou voltar ali na... Tem um teleporte aqui já, não tem? Então vamos lá, eu vou voltar na minha base. Voltarão! Hã? Traidor! Eu tô trazendo ele e você vai voltar? Pô, você já tá trazendo... Não, deixa ele... Ele fica preso, enfim. Meu Deus! Deixa ele preso lá. Eu preciso de cristal. Calma aí. Meu Deus! Que que foi? Tá atrás de mim? Eu só tenho água aqui, eu não consigo correr. Pô, mas aí eu não tenho nada que eu posso fazer também, né Sam? Pera aí, pera aí. Calma aí, eu preciso de... Cheguei na terra, cheguei na terra. Preciso de quê? Mas tava fudido mesmo, cara? Fiber, raid, wood, crystal. Wood... Fiber... Onde é que tá raid? Tem raid aqui? Tem raid aqui. Ah, cristal. Mas sai de mim, vocês quebraram toda a minha armadura! Ai, ai! Ih, rapaz. Listo! Vamo ver se essa porcaria serve de alguma coisa. Ahn... Vamo ver. Ó, spyglass. Vamo lá. Tá, eu tô olhando aqui, o meu próprio bicho não me dá nada. O que que eu tenho que fazer com essa porcaria pra ela funcionar? Elas tão viajando, DJ. Eu já te falei, essa luneta não tem esse sistema. Essa luneta não tem esse sistema. Deixa eu ver aqui. Tô falando que tem outra luneta, tem outra luneta. Mag... Magnifying glass, tem uma aqui. Instrumento primitivo... Análise de flora e fauna. Tá. Preciso de obsidian. Puta merda, eu tenho obsidian? A gente tem obsidian? Calma aí. Ih, rapaz. Acho que a gente não tem obsidian não, hein? Vai complicar a vida, né? Tem três obsidian. Obsidian 15 obsidian. A gente não tem obsidian não. Hein? Opsidian lá no deserto, lá não. Não, não. Então, mas a gente não tem. Não. Vem, cara. O que você tá fazendo aí, hein, rapaz? Tá, então não dá pra fazer. Essa luneta não serve pra porcaria nenhuma. A lupa não dá pra fazer. Então... Tá, eu vou teleportar lá. Qual o nome que tu botou? É o último aqui que tem? O Sam? Água. Água. Ih, rapaz. Eu teleportei pro tal de Sam aqui. Não. Era o Sam. Não era o garoto. Cadê prender o bicho? Vai teleportar em mim, cara. Tá, já tá aqui. Beleza. Vamos lá. Tentar puxar ele mais pra lá, igual tava naquela hora. Vamos lá. Qual o level desse? Eu sei lá. Eu acho que vamos me aproximar. Tô quase morto aqui. Meu coração tá batendo com... Acertei o tiro nele. Mas eu faço o quê? Quantos tiros dou? Vai dando aos poucos, cara. Ih, ele fugiu. Não, tu não tem como sair. Ah, tu não tem como sair. Ah, que mentira, mano. Mentiroso. Que mentira. Mas já tá fugindo? Será que ele vai desmaiar já? Ele tá fugindo? Nível 20, cara. Ele tá fugindo, cara. Porque tô atirando nele. Ah, cara. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer e me livrar logo dessa... Ele fugiu. Ele fugiu. Simplesmente fugiu, cara. Tá, mas o que a gente pode fazer? Nada, né? Eu posso tentar atirar a pedra lá, ó. Ele torpou. Ele tava quase desmaiando, DJ. Se ele não tivesse fugido pela... Aquele buraco. Ele não podia ter fugido pelo buraco. Que isso? 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 Ele empurrou a gente lá pra baixo. Eu e o Dorflex. Quem empurrou vocês? O carro, não? Um brotossauro fake aqui, escroto. Caralho, peraí. Ó, o bicho tá ali, mané. É, se a gente tivesse fugido, cara, esse vagabundo... Já tava... Já tava... Já era nosso, cara. Ai, cara. Tá expirando aqui. Puta que pariu. O rumo da minha armadura eu já tô voltando aí, cara. Vou ter que puxar ele de novo. Ah, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Pilota, pilota. Pilota, Dorflex. Pilota, Dorflex. Vamos correr daqui, vamos correr daqui, Dorflex. Sai daqui, sai. Sai, carangasho tá vindo. Ai, ai. Teleporta, teleporta pra água. Água. Não, não, não. O bicho me empurrou. De novo? Cara, esse bicho tá muito chato, mané. Dá um guardo nele e mata ele logo. Não, pronto, pronto. Eu teleportei aqui, eu tô tranquilo. Ó, eu dei mais... Eu taquei mais umas pedras no bicho, hein. Vou tentar puxar ele de novo. Dei saber se vou colocar essa porta aqui. É, faz um troço aí pra ele não poder sair. Essa desgraça. O Jorginho me presta 12. É muito complexo pegar esse caranguejo, cara. O Jorginho tá aqui? O problema é que eu não tenho mais de onde sair, cara. Cara, pra que que tu trouxe a Roberta? Claro que tem, cara. Você sai pela porta, né? Mas já sei pra onde sair, cara. Na moral, esse bicho aqui é muito chato, mano. Tá, vai lá, só. Acertei mais uma. Moleque, você é muito chato, cara. Pô, Sam, bota pra dormir esse bicho, eu tô só escroto. Vem pra cá, maluco. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, cara. Acho que tá fugindo já, hein, cara. Não tá querendo me atacar? Tô aqui na frente dele, ó. Tô bom então, né? Que merda! Acertei mais uma. É pra eu continuar atacando ele, cara? Calma, calma, calma. Ó, dei mais uma. Calma, 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 cara. Vamo lá, carangueja de desgraça. Por que que ele não tá vindo pra cá? Só que isso que eu quero entender. Fecha a porta, ele tá indo, ele tá indo sim. Fecha a porta, Sam! A piranha não me deixa! Que merda de piranha, cara! Que merda de piranha, cara! Que merda de piranha, cara! Deixa eu matar essa merda aí de piranha, cara. Cara, cadê? Cadê? Olha, ele tá... Nervoso! Tá meio machucado, hein. Tá meio machucado. Tá meio machucado? Uhum. É... Eu tenho 20 balas só. Você tem mais material aí? Eu vou buscar. Vou deixar ele aqui e vou buscar. Puta merda! Mais uma, cara. Não acredito, velho. Eu quero deixar ele nesse lado, ó. Socorro! Pegou! Bate nele, DJ! Eu tô batendo! Me solta! Aí, tá quase morto! Peraí, peraí! Aí, morreu, cara! Porra! Mas que merda! Ó, o Jorginho tá embaixo, ó. Cara! É... Sistema não tá funcionando muito bem, não. Gente! É... Eu... Eu não sei, cara. Eu não sei o que fazer, sinceramente, cara. Ouça, olha... Peraí. Eu acho que a gente tem que fazer... Peraí, peraí. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Qual a sua ideia? O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, a gente tem que olhar vídeo de gente pegando esse bicho, sabe? E entender o que eles fizeram. Foi o Jorginho que matou ele, cara. Não foi você, não. Porra, aí você complica a minha vida, né? Escorpião. Qual o nome desse bicho mesmo? Jorginho. Não, não. O SB. Craquinos. Craquinos, eu acho. Tive que fazer um barulho. Eu preciso, a gente precisa ver um vídeo De como pegar isso aqui, né Crianças, falar que acertar na cabeça É mole, agora como que você acerta na cabeça De um bicho que não para de se mexer com uma carta puto que é horrível de mirar Puta que pariu, cara Vocês parecem retardados, meu Deus Carquinhos Deixa eu, eu vou pegar Pera aí, drag body nada, eu quero Caraca, é muito cheitinho Nossa, peguei muito bagulho Pelo menos pegamos item Pelo menos não é, né Não é desperdiçado aqui Sobe lá, sobe lá Subir? Pra quê? Não, pera aí que agora eu tenho que botar esse polímero lá no Calma aí, eu vou lá pra base um segundo O que você descobriu aí? O que você descobriu? Fala Sobe, teste, sobe lá Eita Tá indo pra onde? Caraca, calma aí que eu tô todo perdão Que eu peguei um monte de bagulho interessante aqui Então deixa eu dropar Você trouxe o Jorginho de volta? É, não precisa dele Ele acabou de me matando aquele... É, realmente O que o Jorginho tava lá embaixo? Isso que eu não entendi O que que a girafa tá dormindo aqui? Tem que ter uma girafa dormindo aqui Antes de voltar, deixa eu só dar uma olhada na nossa plantação Que plantação é o DJ? Quê? Vem O que que houve? Pegar metal e pedra aí Pegar metal e pedra, vem Tá, calma Metal e pedra Aguanta aí Metal Tá, muito metal? Não Pegar uns 300 e... 1500 de pedra Nossa, 1500 de pedra? Não sei nem se deu tudo isso Mas isso é fácil de arrumar, né? Tem 20 pedras aqui Calma aí Um quilo Pera aí Eu resolvi isso Um segundo Tá, peguei 1500 Beleza Tô teleportando Mas fala qual o seu plano, Sam, agora Pra eu entender Vamos devagar Hã? Vamos devagar, cara Bateria devagar Né? O cara postou um troço diretamente da wiki aqui Ele falou Muito parecido com o rock, elemental O craqueiro não pode ser nocauteado com flechas tradicionais Dado o ataque de torpor Em vez de existir armas como catapult Catapult turret ou primitive cannon Voltado para o corpo Tenha cuidado a apontar especialmente quando se utilizar o canhão Muito dano é causado por tiros aos membros do craquinos Sem ganho de torpor O tiro da catapulta faz 400 por torpor Tá, mas e aí? Até aí eu não... Tá bom Eu subi aqui Eu tenho que... Aí, já tá aí o bicho O bicho já tá quase morto, não? Uhum E como é que eu faço pra... Fazer os projéteis? Tô colocando canela F AF Ah, botei as pedras e botei o metal E aí? O que que tá fazendo? Tá, tô fazendo um monte aqui Sei não, hein O que que foi? Esse bicho aí É, esse bicho tá estranho Tá morrendo já? E esse é qual level, esse bicho? 16 Os caras tem cara de pau de falar aqui Que é pra dar narcótico pro bicho Brincadeira, hein? Mais um... Um tiro e morre, esse cara Como é que fica atirando a cabeça dele, cara? Tem que ficar verificando o torpor Tá, tá precisando de que? Pra fazer aquela luneta, sei lá O que que eles falaram pra fazer? Obsidian Só isso Deixa o obsidian lá não Não Acertei uma pedrada nele aí, ó Espera aí, espera mais um pouquinho Porque mais um tiro e ele morre, cara Isso aí, certeza Mais um tiro e ele morre? Ele morre É, tá fugindo, tá? Não sei Tá fugindo, tá correndo atrás de Vou descer pra ver se ele tá fugindo ou tá Complicado pegar esse bicho aqui, cara Vai, acerta ele mais uma vez, cara Tá Caraca, acertei na cabeça Tô sem ângulo pra acertar Tô acertando a cabeça do nosso bicho Acho que tem que botar nosso bicho de lado Porque a cabeça do nosso bicho atrapalha Pronto, agora sim Mas agora ele tá muito embaixo Não conseguiu acertar não O filho da puta tá muito no canto aqui Não consigo pegar ele Aí Ele tá fugindo de você, Sam? Não tá querendo responder nada Acho que ele tá quase morto Eita, quase Ele tinha que ir pra cima de você Bicho chato do caramba, velho Eu vou andar um pouco pra trás com o... Ele fica escondidinho, né, cara? É, o filho da puta Tem muito pertinho Ai, morreu? Morreu? Ai, cacete Vai, vai Hã? O que que tu fez, Sam? Tentei mais um Tu deu spawn? Spawnei, cara Já cansei desse lixo aí, cara Nível 40 esse aqui É já mais alto Tenta puxar ele pra trás Acertei mais uma Mais uma Espera um pouquinho agora Espera um pouquinho Deixa eu ver como que tá a situação dele Ele tá de boa Pode mandar Ele tá escondido, esse puto Acertei uma O arrombado tá escondido, cara Vai Acertei mais um Mais um Mais uma Cara Ó Não sei de onde, cara Ih, rapaz Temos um problema aqui, ó Na cara Ele tomou bastante Sai daí, sabe? Porque acabou Acabou O bagulho Preciso de mais metal Ó Ué Só fazer mais 10 Bom Me solta, cara Que isso, que isso, que isso Quebrou a minha amadora Ah, cara Vem a puta que pariu Calma aí Calma aí Aí Temos um problema aqui Temos um problema aí Ué Eles mataram o bicho Caralho, moleque O Trick e o Coisa Mandaram o Carno pro caralho Caralho Mataram o Carno, moleque Doflex e a Roberta, mano Tá bom Tá bom, vamos lá Vamos lá Acertei mais uma Só vai que tá de boa ainda Mais uma Mais uma Tô acertando É muito ruim De meras aqui Boa Tá, agora Agora eu acho que Peraí Ele tomou bastante dano aqui Não vai Ele tá de boa ainda Não, peraí Mas deixa eu Como é que a gente sabe Que o torpô dele Tá enchendo Ah, precisa de pedra Mané Vou puxar Vou buscar a pedra aí Precisa de 30 pedras Dá pra fazer Não tem A bolinha Que? Aqui tá lotado A bolinha Aqui embaixo, cara Tô subindo aí Bota aí Bota a pedra no bagulho Manda fazer Vai embora Pedrada bem Cara, acertar a cabeça É quase impossível Bicho, não para de se mexer, maluco Agora ele tá escondido ali Eu não consigo acertar ele não Eu vou tentar Puxar ele de novo Peraí Dá feijão que ele morre Feijão dá, né Vamos lá Mais uma Outra Ele tomou mais Acertei outra Acho que agora Tá tentando fugir Ou não É que já mais durão É Acertei Tá, tem que esperar Um pouco aqui Não tem bala Hã? Não tem bala? É, não Tô esperando Carregar algumas balas Aqui pra não tirar De uma em uma Que também é trágico Porra, é muito ruim O cara não para de se mexer Mano Acertei mais um Mais um Outro Caralho Não para de se mexer Esse inferno Tá te batendo? Uhum Cara, ele parou ali Ele parou total Ah não Ele tá se mexendo Ele se arrombado Acertei mais um Acertei mais um Cara, eu tô acertando Mano Tá indo Crafta o bagulho Porra Tô acertando tudo No corpo dele Nem nas patas Eu tô acertando Aqui Na hora que tem que Acertar na cara Que não sei o que Tentando Ele foi atrás de você Mas esse tá Aguentando a pressão Hard, né? É, esse aí Mais rasga Não tá nem mais Olha, eu tô acertando Dentro da cara dele Mano Pô, moco Eu acertei Umas boas Na cara dele Mano Agora só vai Cara Aqueles lá Eram fracos Esse aqui Aguenta Vamos lá Calma Cara, eu tô acertando Dentro da cara dele Mané Ele tá fugindo Esse arrombado Vamos lá Calma Caralho Caralho O ódio meio craquino Só mostra o level dele Não mostra mais nada E a lupa não dá pra gente fazer aqui Esse bicho é chapa quente agora, hein Ele fez movimentos diferentes ali Acertei na bundinha dele De novo De novo Ó Agora ele tá ficando fodido Não é? É, só Pra opção, velho Cara, acho que a gente precisa Dar obsidian mesmo pra ver o bagulho dele Porque Vai acabar morrendo esse bicho aqui Ó, deixa eu ler aqui O cara postou aqui Ele falou, ó Dá pra fazer o seguinte pra tomar esse bicho Tem que ser um lugar aberto, plano Faça pilar de pedra Coloca que é forma de triângulo Com espaço em 3, 6x6 Atrai o bicho pro triângulo Fecha ele lá dentro E atira a pena na cabeça Ficará mais fácil Estando rente a ele E ele ficará imóvel na cabeça Mas torpou É, mas é complicado isso aí, né Tipo, não é muito fácil fazer isso Oi Bem no lado Não tá nem perto do torpor Esse bicho aqui, cara Não? Tá nem perto Ele tá correndo atrás de mim Então não tá nem vivendo Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Galera, a gente vai ter que A gente vai pesquisar direito Como fazer isso E a gente faz isso em outro vídeo Porque Não tá dando certo aqui Mas, obviamente, não podemos desperdiçar Vou pegar aqui, ó Um monte de polímero da loucura aqui, né Pô, esse aqui tá dando um monte de bagulho, hein De falar Caraca, peguei 5 mil cheetinhos Calma aí Vou pegar mais bichos pra casa, hein Leva os bichos pra casa Não, e eu Dropei o que não devia Pera aí Pera aí Vamos ver esse vídeo O que estão falando, hein Vamos ver o vídeo Depois a gente vê Deixa eu ver Mas vamos fazer outra coisa agora Deixa eu voltar pra minha base E continuar a história de lá Vamos ver o vídeo